Montanha Verde Montanha Verde Era uma vez uma montanha, mas não era uma montanha qualquer. Nesta não imparavam as pedras e a aridez, não. Era uma montanha imponente, verdejante, de um verde inebriante, onde habitavam diversos seres vivos, visíveis e não visíveis a olho nu. Sim, porque quando vemos uma árvore, o nosso olhar deve ir mais longe. Ela nunca vive sozinha. Durante muitos anos, a montanha velou pela cidade que vivia a seus pés, usando o seu manto verde para acolher e proteger todos aqueles que respiravam o seu ar. Mas, alguns daqueles a quem a montanha deu abrigo, esqueceram-se de retribuir. Movidos pela vontade de fazer dinheiro nela, plantaram espécies que aquela terra nunca antes tinha sentido, mas muito mais rentáveis a curto prazo. Esqueceram-se de a limpar e de a tornar acessível. Fizeram queimadas descontroladamente. Poluíram, sujaram, destruíram. Até que, um dia, um dia quente e muito seco de verão, o inevitável aconteceu. A montanha ardeu. A mesma montanha que velava e cuidava de todos aqueles que respiravam o seu ar, ardia violentamente. Fortes labaredas encarnadas e laranja, um imenso fumo cinzento encobriam e destruíam o verde esfuziante daquele espaço. Todos se entristeciam com o que estava a acontecer. Vieram bombeiros que lutaram, lutaram. Mas grande parte da montanha ardeira e estava agora cinzenta e agreste, o ar carregado e poluído. Que seria da cidade? Dos pássaros, das flores e de todos aqueles que respiravam no seu ar? Quem iria agora cuidar deles? Velar o seu sono? Mas eis que, mais forte que qualquer herói, chega um grupo de crianças e de jovens. Jovens a quem a montanha verde tocaram nos corações. Estes jovens decidiram que era a altura de pôr mãos a algo. Puseram-se em marcha usando a sua arma mais eficaz. Granadas de sementes. Não de qualquer semente, mas das que dão árvores que resistem ao fogo, das que protegem a montanha e não contribuem para a sua destruição. Carvalhos, bétulas, castanheiros, azuvinhos. Lá foram, com as suas armas na mão, embrinhando-se no cinzento da montanha. Lançaram-nos nos espaços ardidos, à espera que a natureza e o tempo fizesse o resto. Mas estes jovens não queriam estar sós. Por isso, gritaram bem alto o apelo a todos aqueles que querem continuar a respirar o ar da montanha verde, para que se juntem a eles nesta guerra que não está perdida. E todos juntos farão renascer a montanha verde, que irá crescer passo a passo com estes jovens e com os seus sonhos. Legenda Adriana Zanotto